Música Música O senhor vai ter de lá, que dia? Não pode ter o sábado, tá bom? Não pode ter o sábado, não pode ter o sábado, não pode ter o sábado. No sábado? Então, no sábado. Aí eu vou lá na perfeição, não tem que pegar lá. E eu faço da zunada e trago a zunada. O outro tem doze, é? O outro tem doze, não tem doze. Ele tem doze? Ah, tem doze, pai. Tem doze? Um, eu vou lá na perfeição. Obrigado.